Ainda bem que tudo que eu faço pelas pessoas é de coração. Já recebi ingratidão o suficiente para entender que o ser humano só valoriza o que lhe convém. Não faço nada esperando reconhecimento, muito menos consideração. Minha recompensa vem de Deus. No silêncio das minhas ações encontrei um refúgio de paz, onde cada gesto é um elo que liga o meu coração ao divino. Cada ato é uma prece silenciosa, tecida com a sinceridade da alma. Já recebi ingratidão, vi meus esforços dissiparem no vazio da indiferença humana. Aprendi que o ser humano muitas vezes só enxerga o que lhe convém. Mas na trama da vida, eu sigo construindo pontes de compaixão, sem esperar reconhecimento terreno. As minhas ações são oferendas ao universo, e a minha recompensa é uma conexão mais profunda com algo maior. Não busco aplausos humanos, pois sei que minha verdadeira gratificação vem de Deus. Na simplicidade dos meus gestos, encontro a paz que o mundo não pode me oferecer. Porque no final das contas não é pela apreciação dos outros que eu faço o que faço.